Autor do pedido de criação da CPI das ONGs, o senador Plínio Valério foi eleito presidente da comissão. Esta CPI não é contra o governo. Esta CPI não é para demonizar ONGs. Esta CPI é para satisfazer o sentimento dos amazôndes que já não suportam mais serem usados. Utilizado por algumas ONGs que prestam de serviço ao país. Ameaçando mesmo, e não é chavão, a nossa soberania. Nós vamos atrás dessas ONGs que pegam dinheiro em nome da Amazônia e nada fazem pela Amazônia. O senador Jaime Bagattoli foi eleito vice-presidente e o senador Márcio Bittar foi escolhido como relator. Eu acho que o governo atual, os governos que passaram, os governos que virão, precisam estar muito atentos com toda a movimentação que se faz em nome da Amazônia. Nós estamos falando de um território que é mais da metade do Brasil, segundo o ex-ministro Aldo Rebelo. Da tabela periódica, a Amazônia tem todos os elementos, tem muita riqueza naquela região. E isso não pode pairar dúvida, como as que eu tenho, de que parte da nossa soberania sobre a Amazônia já não nos pertence. O plano de trabalho da CPI deve ser apresentado na próxima reunião, prevista para terça-feira, dia 20. No início da reunião de instalação, o senador Beto Faro chegou a se apresentar para ser relator. Quero colocar aqui o meu nome à disposição para a questão da relatoria. Acho importante que a presidência e a relatoria, pelo que está sendo dialogado e aqui sem esconder, acho que não é do mesmo bloco, da mesma visão, da mesma matriz política. Nada contra o Beto. O Beto é tão Amazônia quanto nós. Aí é uma questão de timing. A gente não pode já há duas, três semanas trabalhando e agora o Beto chega e diz, tem todo o direito de dizer eu quero o seu relator. Só que a gente acabou se adiantando pensando que o governo não mais indicaria seus membros.